Olá amiguinhas do meu coração, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cantinho da Boneca Africana Esse cantinho que é vosso, esse cantinho que é dedicado a vocês E hoje a moça boneca africana trouxe mais uma história A última história do livro da Titi Maria João Que tem como título Aventura no Vento e outros contos Hoje vamos contar o último conto para todos os pequenos A Titi Maria João que lançou esse livro a partir do texto editório E hoje a historinha o conto tem como título A Rã Vaidosa As rãs são vaidosas, não são? E eu espero que vocês gostem dessa história que a moça boneca africana, a moça amiguinha trouxe E vai ler com muito carinho para vocês, tá bom? A Rã Vaidosa Certo dia, na lagoa onde habitava Dona Rã, os mosquitos resolveram fazer um festival de trombone e violino O som ou era muito fino e agudo ou muito forte e estrindente Uma barulheira infernal Dona Rã cansou-se de ouvir tanta barulheira e saiu esbaforida do fundo da lagoa Que mosquitos malcriados, vocês estão a incomodar-me A minha vida nesta lagoa tem sido tão tranquila Ela é a minha casa, sou eu quem a conserva sempre limpa Aqui só entram os meus amigos, seus magricelas Arrendem pé da minha lagoa agora mesmo, não quero voltar a ouvir-vos Amo, amiguinhos, mas os mosquitos são teimosos e persistentes Ora vejam só, a senhora, uma coisinha tão pequena, com os olhos horríveis A chamar-nos magricelas Esta agora Fique sabendo, Dona Rã, que não abandonaremos esta lagoa Ela é tão sua como nossa Os mosquitos continuaram com a sua cantoria Ao mesmo tempo que ensaiavam no ar alguns passos de dança O que acabou num verdadeiro bailarico No fundo da lagoa, furiosa Dona Rã, pensava em como castigá-los Teve uma ideia Disse para consigo Malandros Aonde pagar-mas? Vou procurar o meu amigo porco e pedir-lhe algumas gorduras Talvez assim eu fique mais gordinha e muito mais bonita E assim o fez Bom dia, amigo porco Preciso muito da sua ajuda Hum, hum, diga lá o que quer Respondeu ele com uma voz grossa e rofinha Eu queria que me desse um pouco da sua gordura Sabe, acho que isso, acho que fico mais bonita e jeitosa se engordar um pouco Os mosquitos vão ver se sou uma coisinha pequena Pensava, para consigo, ava Coitada, vaidosa como era Nem reparava que, dia após dia, ficava cada vez mais gorda Estava a perder a sua forma Parecia uma autêntica bola com olhos Pois durante o tempo que ficava ao sol Bebia muita água e ficava barriguda Mas a rã não era sovaidosa Também era gulosa e comia todos os insetos da lagoa E isto não se pode dizer que fosse mal Os mosquitos são insetos que podem provocar doenças graves Ah, pensou a rã Agora que já estou gorda e bonita Hei de pregar uma grande lição a estes mosquitos malditos Dona rã chamou os mosquitos e disse-lhes Queridos mosquitos, acho que estou muito só Podem chegar-se mais perto de mim e cantar as vossas belas músicas? Podemos ser amigos? Lançou rapidamente a sua língua comprida e Zaz Comeus a todos Mas que desgraça Mas saibam vocês que os mosquitos continuarão E continuam a cantar na barriga da rã Por isso é que ela coaxa na lagoa até os dias de hoje Faça dia ou faça noite A culpa é dos mosquitos Que pouca sorte a minha Que hei de fazer? Chorava a rã Tanto chorou que os olhos ficaram inchados como duas bolas Entretanto, passou pela lagoa Já quase seca Dona girafa Que lhe disse Como vai Dona rã? Porque está tão triste e com os olhos tão inchados A Dona rã não contou a verdade Tenho comido muito e estou apenas um pouco gorda Mas, como a minha amiga sabe Sempre fui muito bonita e elegante Mesmo a mais bonita desta zona Só preciso de emagrecer Podia ajudar-me Já que é alta e magra Mas não tão linda como eu, é claro Acho que sei como ajudá-la Vou arranjar-lhe o chá que tomo sempre pela manhã Mas até eu voltar Deve dar pulos pela lagoa Não deixe de pular Pois só assim o chá lhe fará efeito Amiguinhos Tantos anos já passaram até o dia de hoje E a Dona girafa não trouxe o chá A rã continuava feia Gordinha como uma bola Dando pulos à volta da lagoa Coachando de dia e de noite À espera da Dona girafa A verdade é que ela ainda come os mosquitos Que causam doenças perigosas Por isso, não façam mal às rãs Nem aos seus primos, os sapos Lembrem-se sempre Não estrague as lagoas E assim foi a nossa história A história da Dona rã Eu espero que vocês tenham gostado E terminamos este livro O livro da Titi Maria João Da Texto Editores A Aventura do Vento E Outros Contos Amiguinhos E olha, a próxima semana A Vossa Boneca Africana Irá trazer outro livro Da Texto Editores De outro escritor Que escreveu para todos os pequenos Tá bom? Beijo no vosso coração E até o próximo episódio E até o próximo episódio E até o próximo episódio E até o próximo episódio